O número de casos de dengue triplicou esse ano em Salvador em relação ao mesmo período do ano passado. Para tentar combater a proliferação do mosquito, o Comitê Municipal de Prevenção e Controle do Aedes foi reativado. Todos os dias, os agentes do Centro de Controle de Zoonoses percorrem os bairros de Salvador para combater focos do Aedes aegypti. Mosquito que transmite ao menos três doenças, a dengue, zika e chikungunya. Hoje acompanhamos a equipe responsável pela área do Centro Histórico da cidade. Na Praça da Sé, essa caixa que guarda o equipamento de registro de água estava tampada, mas ao abrir encontramos muita água parada e lixo. Uma funcionária da Limpurbe retirou os copos plásticos, papel e tampas. Os agentes de endemias encontraram muitas larvas do mosquito em diversas fases de desenvolvimento. Inclusive, a gente já vê aqui que já saíram alguns mosquitos daqui. No caso das pupas, que é o último estágio, aqui com dois, três dias no máximo, aqui viraria mosquito. O período de desenvolvimento do Aedes aegypti é curto. Em 15 dias, a larva se torna mosquito. De janeiro a agosto de 2019, Salvador registrou mais de 4.200 casos suspeitos de dengue, 228 de zika e outros 1.200 de chikungunya. O número de casos notificados de dengue em Salvador neste ano triplicou na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Além das ações de combate ao mosquito, é preciso maior envolvimento da população. A população é peça fundamental no combate ao Aedes aegypti. Para você ter uma ideia, a maioria dos focos do mosquito Aedes aegypti está nas residências particulares. Então é preciso que a população nos ajude. Nós estamos atuando com a CEDUR para imóveis abandonados, para entrarem com imóveis abandonados, com a LIMPURB para eventuais focos em logradouros públicos, mas é preciso a participação de todos. Realmente a educação e a conscientização é o mecanismo mais eficaz para controle e combate a esse mosquito. Para traçar estratégias de combate, a Prefeitura retomou a partir de hoje o Comitê Municipal de Prevenção e Controle do Aedes. Além dos centros de controle de zoonoses, participam integrantes da segurança pública, da Prefeitura e do Estado, como a Embasa. O grande objetivo é unir forças. O que vocês vão ver é uma maior resolutividade do problema. Nós vamos trazer nessas reuniões, apontar as dificuldades e necessidades de cada comunidade. E cada parceiro nosso, se enxergando nesse processo, vai rapidamente, sem burocracia, levar o seu dever de casa, a sua tarefa, para o seu gestor e tentar solucionar o problema o mais rápido possível.